Oi, dona Maria, tudo bem? Eu preparei essa música porque, como eu não pude ir aí pra dar um abraço pessoalmente na senhora, então eu gostaria de cantar essa música pra senhora como uma homenagem, tá? Pra senhora e pra o Clélio, tá? Uma mensagem de conforto pra vocês, assim, nesse momento tão difícil, né? Então, eu gostaria de cantar essa música pra enviar forças pra vocês, tá? Nesse momento tão difícil, tá bom? O nome da música é Gratidão. Ela é assim. Eu encontrei um amor perfeito Seu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com meu coração Majestade, estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão A quem irei Se tua voz é vida Tua presença é tão clara E tão forte como o sol Sou feliz Porque sei que vivo estás Tudo que me resta Tudo que me resta é te amar Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Te exaltarei Com meu coração Majestade, estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Levantarei minhas mãos Minha adoração Minha adoração Irá tocar o céu Forte cantarei Te adorarei Te adorarei Pão da vida Te adorarei Com todo o meu ser Com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com meu coração Com meu coração Majestade Estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Um super beijo para todos vocês e fiquem com Deus Tá bom? Amém!